E no sábado no Rio de Janeiro, na comunidade Zeppelin, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou de perto a mobilização. Com a camisa da campanha Um Mosquito Não É Mais Forte Que Um País Inteiro, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou no Rio de Janeiro as ações do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Na chegada à comunidade Zeppelin, Dilma foi recebida pelos moradores, tirou fotos, conversou com agentes comunitários de saúde, visitou uma escola e as casas de moradores do local. Vai ter um papo com a gente, conscientizando a população de que tem que tomar cuidado com o mosquito, com água parada, para que não deixe acumular água no quintal, para poder não criar o mosquito. O Dia Nacional de Mobilização Zika Zero faz parte de um conjunto de medidas previsto no Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à Microcefalia. Plano que foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff em dezembro do ano passado e que tem três eixos, mobilização, prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, ampliação e melhoria da assistência a gestantes e crianças com microcefalia e desenvolvimento de pesquisa e estudos na área. Esta semana, a campanha entra em uma nova fase. 50 mil militares das Forças Armadas vão participar de ações mais diretas contra o mosquito, com eliminação de focos de água parada e aplicação de larvicida. A presidenta Dilma explicou que no combate ao vírus Zika, o governo atua em duas frentes, o investimento em pesquisa e estudos para desenvolver uma vacina e a eliminação dos focos de água parada, onde pode se reproduzir o Aedes aegypti, mosquito que transmite o Zika, uma tarefa que precisa da participação de todas as pessoas. O governo vai fazer a sua parte, junto com os prefeitos e os governadores, os agentes de saúde, as Forças Armadas, mas todos nós, sozinhos, não damos conta se a população não estiver também junto, engajada, lutando dentro desse espírito do Zika zero. De volta à Brasília, a presidenta visitou a Sala Nacional de Coordenação e Controle para enfrentamento da dengue, chikungunya e zika vírus. Ela conversou por videoconferência com o ministro do Esporte, Jorge Hilton, que estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estado onde o combate ao mosquito foi reforçado. A presidenta elogiou o trabalho e a mobilização da população em todo o país. Na comunidade do Zeppelin, os moradores que receberam a visita da presidenta estão conscientes de que uma vida sem dengue ou zika vírus depende do esforço de cada um. Tem que tomar cuidado com a sua própria casa, com a rua e cuidar, porque senão o mosquito alastra e depois não tem mais jeito, né? Passo cloro em tudo e até onde não fica água parada eu jogo um pouco de cloro, porque aí eu sei que não vai ter nada.